1. Visão Nova Maria Dolores O homem, para carregar a cruz, seguindo os passos de Jesus, não hesitará no grande esforço, pensará na beleza do reino e acenderá a monte acima, na visão nova do ideal, ofertando seus braços fortes ao trabalho, nem perderá tempo na inutilidade. O homem que coopera para a vida melhor encontrará serviço dia a dia em derredor de si. Será sempre ele a melhorar-se, acompanhando o mestre, não terá desânimo ou tristeza, transformando lâminas e canhões em recursos de paz. Suportará a cruz que lhe compete, perdoando setenta vezes sete, a ofensa que venha receber. Não ferirá ninguém, porque vive em Jesus para a força do bem. E escalando monte a monte, chegará o momento em que mais fará do sofrimento frutos de experiência no caminho, porque terá vencido pedra e espinho em paz consigo mesmo. Vendo a vida do alto, anotará as maravilhas das maravilhas do universo. Refletirá no coração as luzes do Senhor, mesmo sem conhecê-las. dos céus fitando a lágrima e a vida, a que a humildade se aferra, ele conhecerá, embora a dor e a guerra, que a nossa linda terra é um hotel cinco estrelas. Música Música Música